Olha aí gente, a situação daqui, ó. Vim trazer uma pessoa aqui na UPA. Começou a chover tanto. Olha a situação da rua, como é que tá. Olha aí, ó. A rua virou uma cachoeira. Olha como é que as motos estão. Tudo dentro da água. Isso é a situação de timor. Ó, em frente à UPA. Vocês veem aí. Corda Prefeito. Vamos melhorar essas ruas. Olha como é que tá aí a situação aqui, ó. Em frente à UPA. Olha aí, ó. Não dá nem pra ninguém sair de dentro da UPA. Porque a rua tá cheia de água. Olha aí, ó. Agora deu uma chateadinha aqui. Vamos ver se essa água vai baixar. Porque... Do jeito que tá. Tá cheio. Cheio de água. A água tava descendo com força. E é isso aí, gente. Fique com Deus aí. E que Deus ajuda vocês. E... Não esquece. Se inscreva no canal. E compartilha aí esse vídeo aí pra... Ver se chega nas autoridades. Pra ver se faz alguma coisa. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...